Esse vídeo é feito especialmente pra você que adora descer o cacete no agro brasileiro sem saber absolutamente nada sobre produção agrícola, sem nunca pisar numa fazenda, sem nunca conhecer o trabalho de uma embrapa da vida, por exemplo. Enfim, esse vídeo é pra mostrar pra você que vem com essa historinha de que o orgânico é o sustentável, de que o orgânico é aquele que vai nos salvar. Nada contra quem quer comprar orgânico, quem quer plantar orgânico. Agora, não é um modelo sustentável, pelo menos não hoje. Muito pelo contrário, a gente vai falar sobre o caso do Sri Lanka, que adotou um modelo de proibir, basicamente proibir os pesticidas e adotar um modelo 100% orgânico. Vamos falar sobre isso logo depois. Claro que você colocar aquela cultura de soja seguida pela de milho, seguida pelo gado, ali no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. E também não esquecer da safra do WhatsApp, pra você entrar aí na safra do WhatsApp, participar do nosso clube do livro, que tem aí livros que eu indiquei, que o pessoal vai debater, vai gravar vídeo, etc e tal. Discord também vai ter clube do livro e vai ter, e tem também o pessoal marcando jogatina, tem debates também, cada duas semanas tem debate. Tem o Telegram também pra você que quer receber as notícias em primeira mão. E é isso aí, vamos falar então sobre a experiência do Sri Lanka. No início do ano passado, o presidente do Sri Lanka, ele decidiu proibir o uso de pesticidas e de fertilizantes na agricultura do seu país. Ele queria tornar a agricultura nacional totalmente orgânica. Vamos só trabalhar com orgânico. Orgânico não é mais sustentável? Não é mais saudável? Não é melhor pra população? Então vamos trabalhar só com orgânico. Muito bem. Imediatamente depois que ele tomou essa medida, imediatamente, um terço, um terço da produção agrícola ficou sem plantio. Um terço já falou, cara, não tem nem como eu plantar se não for utilizando pesticida, se não for utilizando fertilizante. Porque ou a minha terra não vai aguentar o meu plantio, ou vai vir uma peste, eu não posso usar pesticida e vai destruir a minha plantação. Então eu não vou nem plantar. Muito bem. Seis meses depois, a produção de arroz diminuiu 20%. Aí pra atender a necessidade da população, pra atender a necessidade de abastecimento, de alimentação e etc., o governo teve que importar 450 milhões de dólares de arroz. Então foi uma importação gigantesca. A gente tá falando de um país de 21 milhões de habitantes. 450 milhões de dólares de importação, ainda mais com a moeda do Sri Lanka, cara, é grana. É grana. Vamos lá. Outros 350 milhões de dólares foram desembolsados pra indenizar e subsidiar os agricultores que não se adaptaram às diretrizes. Ou seja, ficou inviável se adaptar àquele negócio. Ele teve que... o governo teve que botar dinheiro. O preço ao consumidor final aumentou em 50%. E isso tem uma razão muito clara. Antes de falar dessa razão, vamos mais, vamos mais. Meio milhão, meio milhão de cingaleses ficaram abaixo da linha da pobreza. Ou seja, isso já aumentou a miséria, aumentou a pobreza. O setor do chá, que é o produto mais exportado do país, vamos supor que é fazendo um paralelo com o Brasil, é como se fosse soja. Teve um prejuízo de 425 milhões de dólares. Você consegue imaginar o Brasil tendo prejuízo com exportação de soja? É exatamente isso que aconteceu com o chá do Sri Lanka. Jogou todo um mercado, todo um comércio no lixo. Mas pra além, o que aconteceu? Teve uma crise econômica, a pandemia piorou essa crise. Teve o colapso da indústria agrícola, que assim, jogou a pá de cal, né? Que causou um monte de apagão e falta de alimento, né? Gente que saía correndo no supermercado pra ver se tinha comida desesperadamente. E aí, o que o governo fez? Voltou atrás, né? Voltou atrás. Suspendeu completamente a proibição de pesticida, né? Pra permitir o uso desses métodos convencionais pra produção de chá, de coco e de borracha. Ou seja, pra ficar muito claro, né? Por que o orgânico não é sustentável? O orgânico, se você for fazer em escala, ele desmata mais do que o convencional. O que usa pesticida, o que usa fertilizante. Fala, ué, mas por que, Kim? O orgânico não é melhor pro meio ambiente? Não é mais sustentável? Não, você precisa desmatar mais pra plantar orgânico. Porque o orgânico é menos produtivo. Você precisa de mais terra pra obter menos produto quando você usa o orgânico. Justamente porque a gente desenvolve a tecnologia, e o agro brasileiro desenvolveu muito essa tecnologia. Muito com participação da Embrapa e de outras, e de empresas privadas também. Que permitiram que a gente conseguisse plantar. A gente consegue dobrar o nosso plantio, hoje no Brasil, dobrar o nosso plantio sem derrubar uma árvore sequer. Tudo graças à tecnologia. Tudo graças ao avanço nos pesticidas, ao avanço dos fertilizantes. Então, achar que é, ah, economicamente não é sustentável, sempre vai ser mais caro. Por isso que hoje é artigo de luxo, né, quem consome orgânico é elite, né. O pobre, imagina, o pobre não passa... O mercado que o pobre vai nem tem orgânico, pelo amor de Deus. Passa muito longe, é um negócio extremamente elitizado. Pode ser que um dia a tecnologia venha a fazer com que o orgânico seja economicamente viável, né. Seja mais sustentável e etc. É preciso desmatar menos. Pode ser que um dia isso aconteça. Mas não é o caso de hoje. Hoje, o que a gente tem de ciência? Entre um produto orgânico e um produto convencional, você não tem nenhum ganho de saúde ao consumir o orgânico, tá. Você não tem zero, nenhum. Ah, mas e o veneno que coloca... O veneno, meu amigo, é pra praga, né. Então, a não ser que você seja uma praga de soja, seja uma praga de maçã, você não vai ser contaminado ali pelo pesticida, contaminado, vai pegar câncer. Não. Ah, mas tem casos de câncer, tem casos de má formação, etc. Isso é quando o produtor não utiliza equipamento de segurança individual, né. Isso é quando o produtor, ele é exposto, né, no plantio, ali na aplicação, ele... Ou então, quando tem um avião que passa despejando e aí despeja muitas vezes em comunidades que não tinha nada a ver com a plantação. Aí sim, isso causa muito prejuízo à saúde e isso é ilegal e isso precisa ser combatido com polícia, né. Agora, na plantação do dia a dia, nos alimentos do dia a dia, não tem nenhuma diferença de saúde entre você consumir um alimento orgânico e você consumir um alimento que recebeu pesticida. Aliás, existe o risco ao consumir um produto orgânico que tem alguma peste, né. Justamente porque não tem nenhum pesticida que tem alguma peste, que tem algum verme, que tem algo ali no produto orgânico que você vai consumir. Então, é isso, a experiência do Sri Lanka, assim, é uma experiência dramática do que vários daqueles que vivem criticando o agronegócio brasileiro sem entender uma vírgula, sem nunca pisar numa plantação, né, é o exemplo cabal de que o que essa gente defende não tem a menor chance de dar certo e de que eles não conhecem nada de agricultura, de agropecuária, que enfim... Eu, pessoalmente, nunca plantei um... aliás, já plantei um feijãozinho ali no copo de Danone. Mas pelo menos eu busquei ir até a Embrapa, eu busquei ir até as fazendas, conhecer como é que é a produção, qual é o efeito de carbono, qual é o que é uma agrofloresta, né, o que é uma mudança de cultura. Eu fui estudar e fui me aprofundar e fui nas fazendas pra conhecer como é que funciona e saber como é que é o negócio. Agora, essa gente que fica aí criticando sem saber e sem nunca pisar numa fazenda, aí é complicado, né. Música Música Música